Galera, não esqueça de comentar e curtir, vamos ver como é que ficou essa aí, Gilson, vamos ver como é que ficou, você pediu, vamos ver como é que ela ficou, é isso aí, vai, vai Luiz, hein Gilson, o que você queria, ficando, já arrastei o Brasil, você é louco Canhão, hein Mais top Valeu, rapaz Leve a moto, hein, PT200 é assim, topinho, né, sortar com força o trem, né, tem isso aí, PT200 Só na lenda, dorme, não esqueça de comentar e curtir, galera, aí top, Gilson, aí ó, dá um salto na frente, tá barato, top, gente, isso aqui é lisa, esperta e rápida, é isso aí, já arrastei o Brasil, você é louco, ensina a raiz de ano 17, mano, vai, guarda a baba lá Aí, galera, valeu a página lá em marcha, é isso aí, zarra assim, Brasil, você é louco E aí Obrigado.